Você é um profissional de saúde e quer se manter atualizado? Relembrar o que você aprendeu durante a sua formação e acabou esquecendo com o tempo? Ou ainda é um aluno em fase de formação e só quer uma maneira um pouco mais fácil de aprender o conteúdo? Bom, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno Tizere, sou enfermeiro, especialista em educação pela Universidade Federal Fluminense e atualmente eu moro na Alemanha e trabalho aqui em um hospital universitário como enfermeiro. Aqui vamos falar de assuntos pertinentes da formação do profissional de saúde em especial aos profissionais da enfermagem, tanto técnico quanto enfermeiro mas se você é de uma outra área de atuação da saúde, isso não é nenhum problema para você. A maioria dos assuntos que vamos tratar aqui vão servir também para vocês. Como as bases científicas dão alicerce a todas essas profissões são as mesmas como biologia, química, fisiologia, entre outras vão ser as mesmas, então tudo vai servir para a sua profissão. Então não é nenhum problema. Eu sempre gostei muito de ciência e de divulgação científica mas durante toda a minha formação acadêmica eu sempre me questionei da forma que é feita a divulgação científica em que o profissional de base, aquele que está atuando diariamente acaba não tendo contato com o que é desenvolvido na academia diariamente. Com isso, a população, que é o principal alvo desse trabalhador não tem o principal benefício dos avanços científicos. Por isso que eu pensei que se a gente usa diariamente o YouTube para aprender as diversas coisas que a gente precisa durante o dia por que não usar essa plataforma para passar esse conteúdo para você? Daí surgiu a ideia desse canal, com a proposta de ajudar na formação, desenvolvimento e a atualização dos profissionais de saúde. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Assinem o canal para receber sempre atualizações quando eu lanço novos vídeos. E muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.